O item de número 10, processo número 48500-00-1717-2006, pedido de subrogação nos benefícios da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC, para a usina termoelétrica Manauara. Relator diretor André Pepitone da Nóbrega informe que para este item há pedido de sustentação oral. A companhia energética Manauara, por intermédio da resolução autorizativa 608-2006, foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração da UTE Manauara, com 85.380 kW de capacidade instalada, utilizando óleo de combustível A1 como combustível principal e gás natural como alternativo, estando essa usina localizada no município de Manaus, no estado do Amazonas. Por meio de petição protocolizada em 30 de agosto de 2010, a Manauara informou a conversão da UTE Manauara para a operação bicombustível, gás natural e combustível líquido, simultaneamente ou somente combustível líquido, e pleiteou a subrogação da conversão da usina nos benefícios da CCC, alegando que a alteração do seu combustível principal para gás natural irá acarretar na redução dos dispêndios atuais e futuros da CCC isolado. Em 4 de fevereiro de 2013, fui designado por sorteio como relator do processo. Em 10 de abril de 2013, a Companhia Energética Manauara protocolizou petição na qual renovou o pedido de subrogação na CCC e informou que participou em 2004 de tomada de preço promovida pela Manaus Energia, atual Amazônia distribuidora de energia, para implantação e operação de uma usina termoelétrica no sistema isolado de Manaus. Informou que devia implantar a UTE inicialmente movida a óleo e combustível e que, na hipótese de disponibilização de gás natural na cidade de Manaus, evento futuro incerto, deveria converter a planta para a operação a gás natural, em até 360 dias. Ou seja, a partir do momento que fosse disponibilizado o gás, o empreendedor tinha até 360 dias para converter a planta. que avaliou a legislação em vigor de forma a apresentar a proposta competitiva. Considerou que a resposta 234 do adendo esclarecedor nº 2 da licitação, determinava que os concorrentes deveriam considerar nas respectivas propostas todos os benefícios da CCC isolada. Venceu o certame e firmou em 25 de maio de 2005, contrato de suprimento com a antiga Manaus Energia S.A. Converteu a UTE Manauara para a operação a gás natural, o que teria trazido redução do dispêndio da CCC isolado, em aproximadamente R$ 67 milhões, entre novembro de 2010 e março de 2013, em uma redução média mensal de R$ 3 milhões. Esses são os dados do empreendedor. A Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, a CRG, por meio da nota técnica 58, de 16 de agosto, apresentou a análise técnica do processo ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Pedro Magalhães, representante da Companhia Energética Manauara. Olá, bom dia a todos, Srs. Diretores, Sr. Secretário, Sr. Procurador, demais presentes. Vamos tratar aqui de um tema que já foi bastante discutido aqui na agência, e que nós tivemos a oportunidade também de conversar com o Dr. Pepitone, e apresentar memoriais para os demais diretores também. O requerimento, basicamente, aqui é o enquadramento da conversão da UT Manauara, no mecanismo de subrogação da CCC, e autorização do reembolso de até 75% do custo com a conversão pela CCC isol à usina Manauara. Um breve histórico aqui do empreendimento, como a gente falou, a gente participou de um leilão que iniciou-se em 2004 para a contratação de um produtor independente de energia para atendimento no mercado isolado de Manaus. Pelas obrigações constantes do contrato de corpo verde de energia, o empreendedor deveria implantar uma usina movida inicialmente a óleo combustível, e que, como o Dr. Pepitone relatou, houvesse a disponibilização do gás na cidade de Manaus, evento que naquela época era um evento futuro e incerto, o empreendedor deveria converter a sua planta para gás. Dentro ainda do processo de concorrência, uma das respostas da Amazonas distribuidora, a resposta 234 do Adentos Clarence 02, terminantemente disse que os concorrentes deveriam, na sua proposta, considerar todos os benefícios da CCC isol. A legislação em vigor à época da licitação previa, como ainda prevê, a subrogação dos benefícios da CCC isol para qualquer empreendimento que promovesse a redução do dispêndio da CCC, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 11 da Lei 9.648-98. Então, a usina, em setembro de 2006, ela entrou em operação comercial A, o óleo combustível, e, em agosto de 2012, ela teve sua última unidade convertida para o gás. A gente vinha convertendo unidade a unidade, são cinco motores, como a disponibilização de energia lá não poderia parar, optou-se por fazer a conversão motor a motor, mantendo a disponibilidade de 60 megawatts da planta durante essa conversão. A base legal do pleito está resumida aí no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei 9.648-98, que é claro, que qualquer empreendimento que promova a redução do dispêndio atual ou futuro da CCC teria direito à subrogação nessa conta. Os artigos 2º da Resolução 784, de 2002, e 146, de 2005, vigentes durante o certame, quer dizer, o certame iniciou-se em 2004, o contrato foi assinado em 2005, durante esse período, essas duas resoluções tratavam do tema, as duas resoluções tinham, inclusive, a mesma redação, que é aqui transcrita, que permitia a subrogação dos direitos usufruídos do benefício do CCC a outros empreendimentos, tais como empreendimentos de eficiência de central termoelétrica ou de troca de combustível, desde que representasse redução do dispêndio da CCC. A norma atual que rege o tema é a 4.27.2011, e continua dando o mesmo tratamento, que é assegurada a subrogação dos direitos usufruídos do benefício do rádio da CCC, os empreendimentos que promulham a eficiência da central termoelétrica ou troca de combustível, desde que represente redução do dispêndio da CCC. Aqui, como os senhores podem observar, o requisito legal para que o agente possa usufruir desse benefício, pela lei e pela própria norma da ANEL, é que ele, aquele projeto de eficiência ou de troca de combustível, traga efetiva redução da conta. Esse é o critério objetivo da legislação. Bom, a agência tratou do tema, recentemente, através de dois julgamentos que resultaram nos despachos 2649 e 2650. Nesses dois precedentes, houve o entendimento de que a conversão da usina termoelétrica, localizada em Manaus, ela enseja, sim, um enquadramento no mecanismo da CCC e é aplicável à espécie a questão dos 75%. Volto a lembrar que tanto a usina UT Cristiano Rocha quanto a usina UT Ponta Negra, elas participaram do mesmo processo licitatório que a Manauara, foram implementadas sob as mesmas regras, possuem o mesmo contrato de comprimência de energia e, com base nessa posição da legislação e nesses precedentes da agência, nós pedimos, nesses pontos de enquadramento do mecanismo da sub-rota do CCC e reembolso de até 75% dos custos com a conversão, que haja uma isonomia em relação aos precedentes aqui relatados, até porque, para dar efetividade aos precedentes, foi determinado que o Dr. Rui analisasse o efetivo, a efetiva redução que essas conversões trouxeram à CCC-ISOL, incluindo nessa conta o próprio custo das conversões. Então, para que esse custo seja analisado, é necessário, primeiro, até se deliberar sobre todos, todos esses agentes que têm um pleito semelhante. Então, resumidamente, o que a gente requer é o enquadramento da conversão do alto e a Manauara no mecanismo de sub-rota do CCC-ISOL e autorizar o reembolso de 75% do custo com a conversão do alto e a Manauara para a operação a gás natural, também pela CCC-ISOL. Eu agradeço a atenção de todos aí. Bom dia. Procuradoria. O processo não foi objeto de exame específico da Procuradoria, mas aqui é o mesmo caso dos já deliberados pela diretoria, como no caso da UTEA Cristiano Rocha, que se entendeu pela aplicação do artigo 27 para o primeiro da Resolução 427-2011, desde que constatado a efetiva redução do dispêndio e que esses custos devem estar refletidos nos preços do contrato de geração para atendimento de serviços de distribuição. A solução do pleito da Manauara de subrogação na CCC depende da solução das seguintes questões. Então, aqui para delimitar os pontos a serem debatidos. Primeiro, se a conversão para o gás natural enquadre-se no inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei 9.648, de 1998. E segundo, se a circunstância de a conversão para o gás natural constituir obrigação contratual obsta a percepção do benefício de subrogação. Sobre o enquadramento da conversão para o gás natural, temos que a Manauara defende que a conversão da Alteia Manauara para o gás natural teria enquadramento no inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei 9.648, de 1998, o qual exige a redução do dispêndio da CCC para efeito de percepção do benefício da subrogação. Aqui eu reproduzo o texto da norma. Verifica-se que o inciso 1 diz respeito ao aproveitamento hidrelétrico de que trata o artigo 26 do inciso 1 da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, ou empreendimento de geração de energia elétrica a partir de fontes eólicas, solar, biomassa e gás natural que venha a ser implantado em sistema elétrico isolado e substitua a geração termoelétrica que utilize derivado de petróleo ou desloque sua operação para atender ao incremento do mercado. A Alteia Manauara não é empreendimento de geração de energia elétrica a gás natural implantado no sistema isolado. A Alteia Manauara foi implantada no sistema isolado como empreendimento de geração de energia elétrica a óleo e combustível, empreendimento esse que, depois de implantado, foi alvo de investimento para operar em sistema bicombustível, óleo e gás. Cuida-se nessa hipótese de eficientização, situação que a ANEL sempre considerou ser enquadrada no inciso 2 do artigo 4º do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei 9.648, de 98, motivo pelo qual não há dúvida de que a redução do dispêndio da conta é pressuposto para aquisição do direito à subrogação. E o segundo ponto é a conversão para gás natural como obrigação contratual e percepção do benefício à subrogação. Havendo a redução do dispêndio da conta, o reconhecimento da aquisição do direito não pode ser recusado ao argumento de que o agente apenas cumpriu a obrigação assumida ao participar de licitação e assinar o correspondente contrato de compra e venda de energia elétrica. Esse raciocínio foi utilizado no caso da Alteia Termo Norte, cujo titular assumiu a obrigação de converter a operação para gás natural antes da edição da Lei 10.438-2002, a qual previu o direito à subrogação associado a empreendimento que promova a redução do dispêndio atual ou futuro da conta de consumo de combustíveis nos sistemas isolados. No caso da Alteia Termo Norte, é aplicável o raciocínio de que o benefício não lhe aproveita, pois não precisa de incentivo normativo para empreender em prol da redução do dispêndio da CCC aquele agente que se encontra obrigado a tanto. Já no caso da Alteia Termo Nauara, o agente participou de licitação quando o incentivo legal já existia, ou seja, o agente participou de licitação diante de um contexto normativo em que se previa o direito à subrogação, caso o empreendimento promova a redução do dispêndio atual ou futuro da conta de CCC. Assim, não cabe o entendimento de que a aquisição do direito é obstada pela circunstância de o agente empreender em resposta a uma obrigação contratual por ele assumido. Primeiro, porque a legislação não sinaliza essa restrição nem implícita nem explícita. Segundo, porque o agente se obrigou a empreender quando já existia a previsão normativa desse direito. Por outras palavras, o caráter da voluntariedade na realização do empreendimento, a efetividade do incentivo e a resposta do incentivo estão presentes na espécie, pois a decisão do agente de empreender para o que precisava participar da licitação foi voluntária e tomada quando a previsão normativa do direito já existia. E diante do propósito normativo de reduzir o dispêndio da conta, é irrelevante saber se o agente assumiu a obrigação de empreender em prol da redução da conta ou não. Se a obrigação de empreender é posterior à edição da lei que prevê o incentivo, a finalidade colimada com a previsão do benefício é alcançada independente do arranjo comercial de que se vale o agente para empreender. Na verdade, se prevalecesse o raciocínio de que a aquisição do direito é obstada pela circunstância de a execução do empreendimento constituir obrigação contratual, o incentivo teria pouco ou nenhuma efetividade. Isso porque, em regra, os empreendimentos de geração, por serem de capital intensivo, são viabilizados pelo fluxo de receita propiciado pelo contrato de venda de energia elétrica. E, nesse cenário, é prático a gente celebrar contrato de venda de energia elétrica para apenas, após isso, empreender. Logo, se a aquisição do direito fosse obstada pela circunstância de o ato de empreender constituir obrigação contratual, a previsão do direito seria pouco eficaz, pois quase todos os empreendimentos são viabilizados mediante a celebração de contratos de compra e venda de energia elétrica, em que a implantação do empreendimento figura como obrigação do vendedor. Registra-se que a manifestação da SRG, a Superintendência de Regulação da Geração, em sua nota técnica 58, de 2013, igualmente recomenda que decisão semelhante deve ser aplicada ao caso em tela por se tratar caso idêntico ao da UTE Cristiano Rocha. Com efeito, o entendimento ora apresentado foi reconhecido pelo colegiado nos autos do processo 48500-059-42 e o 48500-067-07, que tratam respectivamente dos pedidos da CCC da Rio Amazonas Energia pela conversão da UTE Cristiano Rocha e da geradora de energia do Amazonas Gera pela conversão da UTE Ponta Negra. Dessa maneira, a posição institucional da ANEL deve ser aplicada ao caso, inclusive por força do princípio da isonomia. Não faz sentido que duas outras usinas em situações idênticas se subroguem dos benefícios da CCC e não sejam conferidas a recarente o mesmo direito. Sobre o reflexo no preço de venda, cumpre destacar que, consoante sedimentado em precedente da diretoria, o direito à subrogação é adquirido não quando da participação em leilão, mas sim quando o empreendimento é implantado em sistema elétrico isolado e substitui ou desloca para atender ao incremento do mercado a geração termoelétrica que utiliza derivado de petróleo. Nesse sentido, aplica-se ao caso a previsão constante do artigo 12, parágrafo 2º do decreto 7.246 de 2010, de que os custos reembolsados a título da subrogação deverão ser refletidos nos preços dos contratos de geração para atendimento ao serviço de distribuição, porquanto a conversão para gás natural ocorreu em setembro de 2010, após a edição do decreto 7.246 de 28 de julho, que foi a observação que o procurador do geral fez em sua manifestação. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0017.17.2006, dígito 51, voto por declarar que a conversão do tema na hora para gás natural autoriza o seu enquadramento no mecanismo de subrogação da CCC desde que haja redução no dispêndio da conta. E aqui, senhores diretores, assim como nos casos anteriores, estou voltando por declarar porque essa conta precisa ser feita pela SRG. Caso se identifique a redução no dispêndio, aí ele teria direito à CCC. Hoje a gente não tem como dizer se houve ou se não houve. Então a SRG precisa fazer essa averiguação. Então aqui é o entendimento de que caso tenha ocorrido essa redução, então a gente faria a juíza CCC, que ao caso é aplicável o artigo 27, parágrafo 1º da resolução 427 de 2011 da ANEL e que os custos reembolsados a título de subrogação, se for ocorrer, eles deverão estar refletidos nos preços dos contratos de geração atrelados ao tema anual para atendimento ao serviço de distribuição em razão da edição do decreto 7.246. E voto ainda por determinar a SRG, então que analise se houve de fato redução de suspende da CCC para que se confirmada essa redução, elabore minuta de resolução atualizativa para formalizar o reconhecimento do direito à subrogação. Então formalizar o valor e a questão de quanto será reduzido das parcelas do contrato de energia. É o voto. Em discussão? André, só um detalhe que eu não sei se ficou claro quando a gente deliberou o caso anterior da Cristiano Rocha que tem que ter efeito na tarifa isso tem claro o benefício tem que ser repassado para a tarifa e a redução da conta não é simplesmente a redução do custo do combustível na conta é a redução do custo total porque o que a SRG questiona e com toda razão é que a CCC depois da lei 1211 ela paga tudo não só o combustível então por isso que naquele caso anterior a conta tem que ser feita considerando também o investimento adicional e o gás que o gás eu sou relator de um caso que a SRE mostra a SRG mostra uma conta em que o preço do gás é só um pouquinho menor do que o preço do óleo então daí a da vez passada eu tenho dito que dificilmente essa redução seria comprovada da maneira que a conta seja feita mas de qualquer forma é só um detalhamento adicional eu acho que é isso Edivaldo a SRG já está orientada a fazer esse cálculo dessa forma nesse caso como foi mencionado é muito semelhante se não igual aos dois precedentes que foram mencionados e de fato naqueles precedentes eu tinha uma posição divergente fui voto vencido mas ainda não me convenci dessa lei que está aqui portanto nesse caso aqui eu vou precisar aprofundar um pouco mais a questão já sinalizo que vou pedir vista dos autos em votação voto com relator eu peço vista dos autos próximo próximo item e aí e aí